Oi, pessoal! Segundo videozinho do ano, né? E vamos aí pra uma decoração bem rapidinho, tá? Uma decoração das princesas. Aí, eu já comecei, né? Já tinha aplicado o chantininho. Inclusive, eu tava gravando pro Instagram também. Quem me segue viu, né? Que eu postei um vídeo lá. Aí, eu já tinha aplicado o chantininho. Eu utilizei o corante rosa chiclete da Iceberg, tá? Eu utilizo ele muito, tá? É um fio com tonalidade muito linda. Inclusive, ele fica mais escuro do que esse tom aí, tá? Já tinha aplicado. E aí, eu vim com a minha espátula de textura, a espátula lá da loja da Dri, tá bom? Todas as espátulas que eu uso é de lá, né? A maioria. Eu tenho algumas que foi logo quando eu comecei, né? Que aí eu fui comprando. Eu uso tudo. Uso tudo, gente. E nunca tive dificuldade em utilizar espátulas de acrílico, né? Eu tenho de acrílico, de inox, de plástico. Eu uso tudo. E aí, gente, eu não me preocupo em fazer quinas, né? Eu só dou uma leve arrumada, porque aí eu sempre finalizo, na maioria das vezes, né? Ou com pincel ou com espiral, né? Que é feito dessa forma. Porém, eu começo, né? É... Do... Da borda aí, do bolo, pro centro, né? Tem gente que começa do centro pra borda, aí, tanto faz, tá? Mas é assim. E agora, eu vou utilizar agora uma pintura aí na parte de cima. Vou utilizar o dourado verdadeiro da Sugar Art, né? E aí, vou pintando, ó. Tá vendo? No início aí, minha bombinha deu umas borrifadas, né? Mais forte. Mas, ó, aí até deu uma respingada, né? Na parte de baixo. Mas, eu só vou tá pintando aí do meio pra cima, tá bom? É... Dourado da Sugar Art. E aí, gente, o que aconteceu? Eu já tinha pintado tudo o bolo. Quando eu fui ver, esbarrei aí, bem na quina, né? E... Esse bolo, gente, ele foi num... Foi feito na virada do ano, né? No dia 31. E eu tava com muita coisa pra fazer. Aí, pra não desmanchar tudo, né? Eu peguei e dei uma pintadinha pra disfarçar, tá? E tudo certo. Na hora, me deu aquela... Aquele desespero, mas... Tudo certo, tá? Pra finalizar, eu vou fazer a roseta. Eu tô utilizando um bico 20 da Wilton, tá? 20, 21 ou 22 é o mesmo acabamento, tá, gente? Esse barulhinho no fundo. Estou mexendo o recheio. Tenho panela mexedora, mas é uma pouca quantidade, né? E eu faço na mão mesmo, tá? É o fundo aqui do vídeo. A panela mexendo. Eu mexendo, no caso, né? E olha, gente, essas mini rosetinhas, que linda, né? E ali, ó, onde a bombinha vai respingando, né? Não tem o que fazer, né? Mas não fica feio, não. Fica bonito. E aí, pra finalizar, eu apliquei a misturinha lá de panaca glitter e álcool de cereal. Olha, como já dá uma mudada, né? Até na parte do dourado, eu aplico também. E ficou assim, gente, finalizado. Espero que vocês tenham gostado de mais um videozinho, tá? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!